Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre quadrinhos, porque há algum tempo eu estou sem falar de quadrinhos por aqui, o que eu não considero legal nem justo com este canal. Seu propósito sempre foi abordar múltiplos assuntos, temas variados, em especial quadrinhos, e houve muita ênfase aqui no passado, assim como também há, em meu blog, a quadrinhos Turma da Mônica, na época em que os gibis da Turma da Mônica eram muito bons. No caso, vamos falar do Chico Beto, aqui há vários gibis, apenas do Chico Beto, nessa encadernação já bem ensurradinha. E esta história é espetacular, cara, eu a reli neste momento, se chama Chico Beto, Canto de Liberdade. Ela se encontra na edição número 79, esta edição é da fase abril, e é de 1985, cara, está até em muito bom estado aqui dentro, desta encadernação. O Chico Beto é um personagem muito sofredor, sofredor em que esse sentido, além de ser o meu personagem predileto da Turma da Mônica, e talvez o meu personagem predileto dentro do universo dos quadrinhos em geral, ele sempre traz uma mensagem de perseverança, ele sempre esteve enfrentando as adversidades, como poucos personagens de quadrinhos infantis enfrentaram, pelo menos, sob o meu ponto de vista. Posso destacar, por exemplo, quando sua casa foi totalmente destruída por um incêndio, eles tiveram que reconstruir. Foi um momento muito difícil na vida de Chico Beto. Chico Beto perdeu sua irmã, a Mariana, ele teve uma irmãzinha, e essa irmãzinha faleceu, ainda muito pequena, quase bebê. E ele enfrentou a dor de perder uma irmã pequena, mas com bastante resignação, resiliência, por assim dizer. O Chico Beto também sempre enfrentou enchentes, secas, é uma história linda, né? Onde ele dialoga com o sol, e porque o sol está castigando tanto a sua região, com a seca que parece interminável. O Chico Beto também, o Chico Beto do passado, né? Hoje em dia, não. Ele sempre esteve na lida da roça, ajudando o pai. Então, ele estava na labuta diária, com os animais, com as plantações, para poder retirar o sustento da terra, e conciliando tudo isso com a vida escolar. Hoje em dia, o MSP não mostra mais essa atividade do Chico, porque seria politicamente incorreto abordar trabalho infantil na roça, em um HQ. O Chico Beto também é o carinha que saía para caçar, né? Ele pegava ali seu traboco, ou sua vara de pesca, para pescar no ribeirão. E, aliás, com esse traboco, também enfrentava bandidos. Quando havia ocasiões nessa cidade, ele estava lá com o traboco para enfrentar bandidos armados. Mas vamos lá ver do que se trata essa historinha. Chico Beto, canto de liberdade, o que chama a atenção de início é a arte, né? Essa arte, cara, é exuberante. Como era incrível a arte nas HQs da Turma da Mônica, especialmente na fase abril. Hoje em dia é tudo carimbo, como eu gosto de mencionar. Então, canto de liberdade começa com a narração, e a gente já percebe na narração que não há o caipirês. Então, não é o Chico Beto que está narrando. É uma figurinha que nos diz que está triste. O sol está lindo, o dia está nascendo, um dia lindo. Mas essa figurinha está triste. Só que ela ainda não se apresenta aqui quem é. Então, ela pede para que a gente observe melhor. Ela diz, olha, eu estou aqui, você não está me vendo? Então, vai se aproximando. E é um azulão, cara. Então, a gente tem que entender por que ele está triste, né? Na verdade, é porque ele está recordando de sua liberdade. E aí vem uma grande lição com uma pegada mais madura na vida do Chico Beto. E é um dos elementos que se perderam. Se perdeu, né? Dentre tantos elementos, nas HQs da Turma da Mônica, em geral, a gente pode dizer isso. Eram essas abordagens mais incisivas e abordando temas hoje politicamente incorretos, como o engaiolamento de pássaros. Mas aqui há o engaiolamento. Toque com uma grande lição, cara. E de uma forma muito pesada para o Chico. Então, o azulão fica se lembrando de quando voava livre por aí e que não tinha medo dos humanos. Mas que sua mãe dizia que ele deveria ter medo dos humanos. Então, ele diz que não tinha medo. Acho os humanos até engraçados. E fala em especial do Chico Bento, que é um filhote. Ele chama de filhote, né? Não de criança. Um filhote de humano que ele sempre via paradinho sentado e ele até assustava o Chico Bento. Olha só. Eu até me divertia com o filhote aqui, o Chico, dando voos rasantes sobre ele. Então, ele não entende, né? Por que não ter medo dos humanos. Aí, o Chico só observando o azulão durante dias e dias. Então, um dia, cara, o azulão cai no Arapuca do Chico. Olha só. E ele passa a ficar muito triste. Muito triste. Ele olha outros passarinhos também engaiolados dentro da casa do Chico Bento. E ele diz que engaiolado ele perdeu a vontade de viver. Olha só. Não tinha mais vontade de viver. E o filhote de homem percebia isso. Então, o Chico fica tentando, né? Agradá-lo com alguma coisa. Um alpiste, uma ração, mais nada. Então, começa a história ele dizendo que estava triste porque ele está recordando aqueles momentos de liberdade, olha. Ele observa a manhã e a cada amanhecer a tristeza aumentava. Como eu gostaria de voar para bem longe? Para brincar com os outros pássaros. Então, cara, acontece algo. O Chico acorda um dia pensa que o azulão fugiu, mas olha só. O pássaro morreu de tristeza, meu amigo. Passarinho morreu, o azulão morreu porque o Chico causou a sua morte um engaiolando. Sua tristeza é muito profunda e o passarinho, o azulão, ele continua nos contando a história. Agora, na forma de uma entidade incorpórea. Sim, esta é a minha história. Agora o meu espírito pode voar livre, sem prisões, em liberdade. Agora não tenho mais por que ficar triste. O filhote de homem já não me parece o mesmo. Sinto sua mudança. Olha só. Pássaro morto, Chico Bento triste. E, cara, e vem a conclusão, né? Uma grande lição. Chico vai lá, solta todas as aves engaioladas e o pássaro continua. Meu espírito de liberdade uniu o filhote de homem à natureza. A partir desse dia, ele nunca mais será o mesmo. Agora eu estou feliz. e aqui uma pena, uma pena de azulão caindo. E é o final da história. Então, o que é que esta historinha aborda que hoje não se abordaria? Primeiro, engaiolar pássaros, que é um grande erro, né? O MSP deveria abordar um tema como esse e outros similares e trazer daí uma grande lição de moral, uma lição de vida como aqui. E aqui aborda também a morte de um animal silvestre causada pelo Chico Bento. Então, isso também é uma grande lição. Em razão de sua conduta, ele causou a morte de um pássaro. Quando é que a gente vê hoje em dia um animalzinho morto em um HQ da Turma da Mônica? É impossível. Ainda mais causada, essa morte causada por um personagem do Maurício. Também é impossível, mas aqui está aqui. ele com o cadáver de passarinho cuja morte ele deu causa. Levou o azulão à morte por tristeza profunda. Achei interessante compartilhar esta HQ. Estava folheando esta encadernação com vários HQs do Chico Bento. Coisa finíssima, coisa de excelente qualidade. Artes comum não se fazem mais. Olha só, diabinhos não aparecem mais na história. A coisinha ruim. Aliás, a outra história aqui também com diabinhos. Olha só, é uma arte exuberante, cara. Essa história, aliás, é bem grande. Ela é dividida em duas partes. Quando tentam destruir o Chico Bento, o diabão tenta matá-lo, cara, para que ele apenas não morra, se vender a sua alma. E aí começa um grande plano do diabão contra o Chico Bento. Isso também não tem mais hoje em dia em HQs do Chico. Em resumo, meu personagem predileto e essa historinha, canto de liberdade, mostra, né, do porquê eu gostar tanto do Chico Bento. Esse personagem que enfrenta tantas adversidades. É um grande sofrido brasileiro, do Chico, cara. Capas lindas, né? Enfim, vou ficando por aqui. Eu queria compartilhar um pouco de quadrinhos aqui para não deixar o canal sem esse abastecimento de resenhas. Grande abraço a todos e até a próxima. e até a próxima.